Tá sabendo que essa semana os ingressos de cinema vão estar saindo a R$10? A Semana do Cinema está voltando e veio com tudo. Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, as principais redes de cinema oferecerão ingressos a R$10 em sessões por todo o país. Mas veja bem, a promoção será válida apenas para filmes exibidos nas salas tradicionais em 2D. E vai ter desconto também em combos de pipoca e refri durante esse período. Você vai poder aproveitar a promoção entre as redes participantes. Por exemplo, Cinemark, Cinépolis, Movie Econ, Artplex, Cinearte, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes e Play Art. Além dos filmes que já estão em cartaz, como Gato de Botas 2, Avatar, Mega, Batem a Porta e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Na semana da promoção vai ocorrer o relançamento de Titanic 25 anos depois. Legal, né? Já confere aí na sua cidade como aproveitar a promoção e marque aqui nos comentários quem não pode ficar de fora dessa.